Domingo pela manhã, a pedra do sepulcro está removida, sabe quem removeu ela? Um anjo, o anjo do Senhor removeu a pedra Quando você ver Jesus falando para Marta, Jesus disse Marta, tirem a pedra Do sepulcro de Lázaro, quem tirou a pedra foram os homens, mas do sepulcro de Jesus, quem removeu foi o anjo Você não pegou? Tem coisas que é a terra que vai fazer por você, mas tem outras que só o céu pode remover Aleluia, só o céu pode fazer Você lembra quando a Bíblia vai dizer que a casa de Ló estava cercada? Você lembra quem é que estava dentro da casa de Ló? A Bíblia diz que havia dois anjos que estavam dentro da casa de Ló E os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra abriram a boca e disseram assim Nós vimos dois homens belos entrar aí dentro Tira esses homens e traz eles aqui para fora Porque nós queremos conhecer Ló Querendo proteger os dois anjos, Ló abriu a boca e disse assim Nós não vamos fazer nada com esses homens, não façam nada Eles são meus hóspedes, eu tenho aqui duas filhas virgens Eu vou trazê-las para fora e vocês façam com elas o que bem entender Os homens abriram a boca e disseram Nós não queremos suas filhas, nós queremos esses dois homens E outra, você não é oriundo desta cidade Você é estrangeiro, você vem de fora E ainda quer exercer juízo sobre nós Tira esses homens para cá Porque se não tirar, causaremos mais mal a vocês do que a eles Olha que coisa extraordinária Da onde é os anjos? Da onde é a família de Ló? Por que os homens de Sodoma não quiseram a família? Mas queria os anjos Porque o que mais preocupa o diabo na tua casa É o céu dentro da sua família Você não pegou O intuito era que os anjos saíssem de lá O diabo só não destrói sua casa Porque o céu está dentro dela O diabo só não entrou ainda na sua família para fazer uma arruança Porque o céu está dentro dela É por isso que Satanás tenta impedir você de orar É por isso que o diabo tenta fazer eu e você pecar Porque só tem uma maneira de Deus se afastar de mim Só tem uma maneira de Deus me abandonar Porque se eu me aproximar Deus se aproxima de mim Os vossos pecados fazem iniquidades Entre vós e o vosso Deus Mas se eu orar Deus permanecerá na minha vida Tudo que o diabo quer É tirar a presença de Deus dentro da sua casa Tudo que o diabo quer É tirar justamente Deus dentro da sua família Agora olha para cá Quando os anjos Eita glória Quando Ló se colocou na frente dos anjos O que os anjos fez? Deixa só daquele jeitinho se você puder Olha para mim O que os anjos fez? Pegou Ló Puxou a roupa dele E disse Entra Está na Bíblia Não é o trovão que está dizendo Os anjos Ficou na porta Fechou a porta E ficou Na frente de Ló Aí os anjos falaram assim Todo mundo que está aqui dentro Arruma a casa Porque a gente vai sair Não, você não pegou Se tu não der glória com isso Olha para cá Não está todo mundo cercado? Sim ou não? E os anjos falaram Olha para cá A casa naquela época tinha uma janela Mas quando Deus está na sua vida Você não precisa sair escondido O anjo diz Prepara porque a gente vai sair pela porta da frente Eita glória Oh glória Você não pegou não Se Deus tiver de tirar você de um lugar Você não vai sair fugido Nem tampouco de cabeça baixa Vai sair com Deus E vai sair pela porta da frente Oh glória Oh glória Agora olha para cá Para ver se tu dá glória Enquanto Ló estava na frente E os anjos estavam atrás Era Ló que era da terra E os anjos que eram do céu Lembra? Então Ló estava na frente E os anjos atrás Quando Ló estava na frente Era a terra querendo defender o céu Mas a hora que o anjo puxou Ló Para trás e disse Agora peraí Agora é o céu que vai defender a terra A gente vai sair Ah você não pegou Eu vou falar Eita glória Deus está mandando dizer através dessa palavra O inimigo não vai entrar E ainda a gente vai sair Você pode abrir a boca para dar glória Para Jesus de Nazaré Glória Aleluia Aleluia Deus já está mandando eu falar Na introdução dessa mensagem Assim diz o Senhor O diabo não vai entrar E eu ainda vou fazer você sair A hora que o anjo disse assim A gente vai sair A Bíblia diz Homem de Deus Que o anjo só estendeu a mão E o texto diz Que todos que estavam do lado de fora Ficou cego Você não pegou não Enquanto você está querendo assumir a direção E passar à frente de Deus O adversário vai achar o teu endereço Mas a hora que você deixar Deus assumir a direção Até quem conheceu o teu endereço Vai perder de vista Oh glória Oh glória Parece que eu estou vendo o anjo Olha para cá Tinha inimigo de aqui Inimigo na esquerda E inimigo da direita Parece que eu vejo o anjo abrir a porta Oh glória A hora que abriu a porta Já vem o anjo Segurando na mão de lá Aí vai se cumprir no Salmo 91 E o anjo passando Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Ele descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza em Ele Eu confiarei Porque Ele me livrará Do laço do passarinheiro É da peste perniciosa Ele me cobrirá com as suas penas É de abaixo das suas As estarás seguro A sua verdade é escudo e bloqueio Não temerás espanto noturno Nem senta que foi de dia Nem peste que entra na escuridão Nem mortandade que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você e a sua casa Não será atingido Oh glória Oh glória Você crê Eu vou falar Rapaz eu ouvi a voz de Deus aqui Deus falou comigo aqui agora Tem servos meus que estão aqui Que está em uma situação tão difícil Que eles não tem como sair Mas diga para eles Que hoje Eu vou tirar eles Eita Dá essa palavra E profética Na vida dessa pessoa Coloca na mão dela Pega na mão dela Fala assim Eu tenho uma palavra Da parte de Deus Deus vai te tirar dessa A medicina falou que não tem jeito A justiça falou que não tem jeito Está todo mundo falando que não tem mais jeito Mas Deus vai te pegar pela mão hoje E vai te eliminar Cama na gachurica E propando copando Que ande a cama Abre essa boca Proveda Abre essa boca Varoa Abre essa boca Proveda Oh aleluia Aleluia Eu estou sentindo A presença de Jesus De Nazaré Aleluia O Senhor vai te arrancar dessa Só meu retorno Aleluia Oh aleluia É Deus confirmando Que a palavra é verdadeira Deus vai te arrancar dessa Deus vai te tirar dessa Eita Agora olha pra cá Você vai ver no texto Que eles não queriam a família de Ló Eles queriam quem estava dentro da casa Olha pra mim Será que você ainda não percebeu Que a luta aumentou Depois que você recebeu Jesus A fúria do diabo não é com você Essa fúria só aumentou Por causa daquele que você recebeu Olha pra mim Agora se você entender Que o diabo está nervoso Pega isso aqui Oh glória Eu vou falar Eu vou falar Jesus O que que eu Eu vou falar Fala assim Deus vai interromper a negociação Fala Olha lá Negociando Pega minha família Pega minhas duas filhas O anjo falou o que? Não vai ter negócio Pera aí Deus vai interromper essa negociação Não vai ter negócio com a medicina Não vai ter negócio Nesse processo que você está passando Deus vai interromper Oh glória E Deus está dizendo É eu que vou te tirar dessa Agora olha pra cá Quem é que deu guarida pros anjos? Diga Ló Quem é que livrou Ló? Os? Aprenda